A misoginia, que é o ódio às mulheres, se manifesta de diversas formas. São exemplos o ato de desqualificar as mulheres, impedir que elas manifestem opiniões e pontos de vista, praticar violência verbal, física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. É verdade. E para combater essas práticas violentas, o Ministério das Mulheres lançou hoje a iniciativa Brasil Sem Misoginia. A ideia, Carol, é mobilizar todos os setores da sociedade para estimular a discussão sobre esse tema em todas as frentes e por todo o país. A palavra pode soar estranha, mas tem um significado que faz sentido para muita gente. Misoginia é o sentimento de repulsa, ódio ou aversão às mulheres. Quando esse sentimento é expresso em palavras ou ações, costumamos ver todo tipo de violência e discriminação contra elas. Para por um basta, o Ministério das Mulheres lançou a iniciativa Brasil Sem Misoginia. É uma iniciativa do Ministério das Mulheres, que segue a orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E tem como meta, objetivo, construir a igualdade e acabar com o feminicídio e com a violência contra as mulheres em todo o território nacional. A misoginia pode estar presente em situações aparentemente inofensivas. Por exemplo, quando dizem que uma mulher está agindo de determinada maneira, tem PPM. Ou quando há rotulão de mandona ou arrogante apenas por dizer o que pensa ou exige respeito. Também pode ser considerado um comportamento misógino quando culpam mulheres vítimas de assédio ou crimes sexuais pela roupa que estavam usando, por andarem sozinhas, por beberem. Nos casos mais graves, a misoginia pode levar à morte de mulheres. Em 2022, 1.400 mulheres brasileiras foram mortas pelo fato de serem mulheres. Foi o maior número desde 2015. Também no ano passado, mais de 74 mil estupros foram registrados. Seis em cada dez vítimas tinham até 13 anos de idade. Na internet, a misoginia aparece principalmente em grupos que acreditam na suposta superioridade masculina. A misoginia também está presente na falta de representatividade das mulheres nos espaços de poder. A luta pelas mulheres não são só nossa, são dos homens também, que precisam de abrir os espaços políticos para que as mulheres tenham vez e voz. E para que a nossa opinião muitas vezes não chegue no cenário político como se a gente quisesse falar demais ou intrometer demais ou dar palpite sem sermos chamadas. Nós temos sim vez e voz e nós temos que falar aquilo que nos fere todos os dias. Entre as medidas do Brasil sem misoginia, foram assinados acordos de cooperação entre o Ministério das Mulheres e os Ministérios dos Transportes e da Cultura. Também aderiram à iniciativa representantes de dezenas de empresas, torcidas de futebol, grupos religiosos, associações e entidades da sociedade civil, além de representantes dos gigantes da internet, Google e Facebook. O objetivo é estimular o debate e as reflexões sobre o papel atribuído às mulheres, mobilizando a sociedade para a mudança de comportamento. Fico muito feliz que são duas mulheres que estão representando aqui a Google e o Facebook e a gente vai cobrar de vocês. A gente vai cobrar para que esses ataques nas redes sociais sejam criminalizados e essas contas sejam excluídas. A conversa pode ser um bom começo para lutar contra a misoginia ou prevenir comportamentos misóginos. Caso a misoginia desemboque em casos de violência, a denúncia pode ser feita pelo Ligue 180. A ligação é gratuita e confidencial e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Nós estamos diante de um grande desafio. A violência é constante e eu não poderia deixar de dizer aqui que atinge principalmente nós, mulheres negras. E é por isso que essa campanha é uma campanha da sociedade como um todo. Não basta ser maioria, porque nós ainda não alcançamos os espaços de decisão e de poder para mudar o rumo dessa história.